Você vai construir hidráulica, turu! Estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. É um grande problema pra você. Cara, você detesta essas porcarias de infiltração, umidade ascendente, eu ainda o cara de um vizinho pro outro, blá, blá. Como é que eu faço pra não ter esses problemas, Helena? Eu preciso de alguma manta diferenciada, eu preciso de alguma coisa. Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conheci também como dama do Gesso. Já fiz diversas obras, eu vou te falar, já testei muita, muita coisa, viu? Nossa, de impermeabilização eu já testei. Tem coisa que deu muito certo, tem coisa que deu muito errado. E o que eu posso te falar nesse ponto agora e você anota? O steel frame, ele é uma estrutura que é 100% parafusada, é toda parafusada. A gente não tem solda. Se não sobra, tem cuidado, viu? Abre o olho, porra! A gente não tem solda. E exatamente por ser um sistema articulado, quer dizer que é ruim? Não, é muito bom. Porque você precisa entender, toda obra se movimenta, né? Com a ação do vento, com o trabalho térmico, né? Com o calor, né? Ele expande e contrai. Ou então com umidade, ele puxa a água e cospe a água. Todo o sistema tem isso. E o steel frame, por ser articulado, qual é a vantagem? Ele absorve essas movimentações. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa vantagem de ser articulado, ele absorve essas movimentações. E a probabilidade de dar alguma patologia nele se torna menor, ele tem um problema muito grande. Todo e qualquer material que você utiliza nele, precisa ser o quê? Flexível. Ah, agora eu entendi! Pois é, precisa ser flexível. Então, os materiais de impermeabilização precisam ser também flexíveis. Então lembra aquela história daquela impermeabilização rígida, que fica uma manta dura? Não pode. Não pode. Você tem que trabalhar sempre com impermeabilizações elastoméricas. Busque sempre impermeabilizações elastoméricas, em que você passa no piso e, importante, suba na parede. Você tem que subir sempre em impermeabilização, principalmente em áreas molhadas, como é banheiro, cozinha, área. Teve casas que até na área externa, que a calçada era muito próxima da parede e não tinha um desnível muito grande. Eu fiz impermeabilização nas paredes externas também. E você vai subir pelo menos uns 20 centímetros de impermeabilização na sua parede. Com aquela impermeabilização elastomérica. Ela precisa ser flexível. E não é só ela. Junto dela também, a gente tem umas telinhas que são uns rolos de fita telada, né? E elas são de malha, assim. Fazem uma malhazinha. Elas são de fibra de vidro. Essa malhazinha é muito importante você botar na junção de qualquer material. Tipo do piso com a parede. Ou então você tem uma emenda, né? De um material com outro, né? Um desnível. Então sempre que você tiver também diferenças de níveis em emendas de um material de outro, trabalhe também com essa telinha. Porque essa telinha ajuda a absorver as nossas movimentações. E é esse cuidado que você precisa tomar. Então, primeiro ponto. Bom em impermeabilização. Material elastomérico. Segundo ponto. Trabalhe com as telas. Terceiro. Lembre sempre. Piso a gente tem que subir pra parede. Pelo menos uns 20 centímetros. Sempre onde a gente tem áreas molhadas. E eu gosto de fazer isso. Cozinhas e banheiros. E quando você tem casas ou construções com uma calçada muito próximo do nível da sua fachada, você também faz nesse rodapé de impermeabilização ao redor da sua casa. Cara, te dá uma garantia. Uma segurança muito maior. E você no futuro vai evitar de ter problemas. E faz toda a diferença. E cara, é um dinheiro mísero que você vai gastar. Bombeira, né? Agora você gostou dessa dica? Quer algumas outras dicas importantíssimas? Faz uma coisa. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Não deixa de curtir esse vídeo. Compartilhar com os amiguinhos. Entra na minha lista VIP do WhatsApp. Que você vai encontrar o link aqui de baixo. Ou então é lá no site da Dama do Gesso. Que eu tenho vários artigos. E um blog fenomenal. Com muito conteúdo escrito pra você. Tchau. 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 Tchau.